Meu amor, minha coisa linda, como é que vocês estão? Bora testar o lançamento da Abelha Rainha. Eu tô aqui me abanando porque eu acabei de fazer essa make e eu acabei de passar uma bruma também da abelha, essa daqui que eu amo. Porque tava com muito aspecto de pó na minha cara, sabe? E aí eu coloquei a bruma e olha como que melhora, né, gente? É na hora. Hoje nós vamos testar essa máscara de cílios maravilhosa, fantastic fiber da Abelha Rainha. Já peguei a revista aqui, ó, pra gente falar um pouquinho sobre ela. Deixa um like, se inscreve no canal se você gosta da Abelha Rainha ou se a senhorita está conhecendo a marca agora, você vai amar esse canal, não é por nada, não. Você vai amar porque aqui tem tudo da Abelha Rainha que você pode imaginar, meu amor. Tudo! Então se você gosta, tá conhecendo, quer saber um pouco mais, quer saber a fundo da marca, se inscreve, fica por aqui, deixa um like bem bonito, bem cheiroso, nosso amorzão, tá bom, meu bem? Bora começar então essa resenha. Olha só, temos aqui. Cílios postiços nunca mais, né, o que fala aqui na revista. Criada para deixar seus cílios com um efeito fantástico e complementar a sua produção. Fórmula com fibras que envolve os cílios e um pincel perfeito para separar os fios e depositar o produto uniformemente. A máscara Fantastic Fiber é de fácil aplicação e garante resultados perfeitos para você arrasar. De R$34,99, ele está por R$24,49. Bom, vocês sabem que os meus cílios, eles são curtos e pouco, né? Tipo assim, nada, ó, parece que eu não tenho nada, porque eu tô pelada aqui sem cílios nenhum. Então vamos ver, né? O pincel que eu gosto para o meu tipo de cílios é aquele pincel bem fininho, eu adoro ele. Pincel fininho de silicone, sabe? Aquele que é mais molenguinho, eu adoro pro meu tipo de cílios. Então eu não sei como que é esse pincel aqui, tá? Eu vou abrir. Eu já testei algumas máscaras da Abelha Rainha. Amo a Power, embora a Power tenha um pincel grosso, mas ela fica bom nos meus cílios. Então eu vou tirar aqui o lacre. Quem me enviou esse produto foi o pessoal da Vitória Distribuidora. Beijo lindos da Vitória. Vitória Distribui a Abelha Rainha, entre outros catálogos, outras marcas no Brasil todo, gente. Então se você não é de São Paulo, mas quer revender a Abelha Rainha, vocês podem estar entrando em contato com o pessoal da Vitória Distribuidora. Eles são uns amores, vocês vão amar trabalhar com eles. Ó, abri, a embalagem é bem bonitinha, branquinha assim, ó, escrito Fantastic Fiber. Vamos ver o pincel, tô um pouco nervosa, tô. É, é um pincel mediano, ó. É um pincel médio, ele não é nem grosso, nem fino. Gostei, gostei dele assim. Ele tá me lembrando o pincel daquele, como é que chama ela, hein? Avon. Deixa eu ver só, acho esse daqui, ó. Ele tá me lembrando esse pincel da Super Choque. O pincel da Super Choque, olha só, não é nem tão grosso e nem tão fino. Então me lembrou bem o pincel da Super Choque, olha só. Então já vi que eu vou gostar. Então se você gosta da Super Choque, eu acho que você vai gostar dele também. Outra coisa, sabemos que máscara de cílios boa é máscara de cílios véia. Véia, grossinha, aquele ponto maravilhoso que a gente gosta, né? Então assim, pode ser. Dá uma espelha pra mim aí, ela tá aqui, gente. Se maquiando, nós vamos passear já, já. Pra qualquer um... Tem alguma coisa que eu espelho aí dentro? Tem. Pode ser. E vamos testar já essa máscara, né, gente? Não fala se é a prova d'água, então acredito que não seja, tá? Eu vou passando ou assim, vocês estão vendo, ó. Piscando ou eu também gosto de fazer isso, ó. De puxar a pálpebra aqui, ó. E piscando, puxando pra cima assim, ó. E já vai arrumando. Ó. Essa daqui é a primeira camadinha. Embora eu não gosto de muitas camadas. Eu passo no máximo duas. E pra mim tá bom. Ó. Muito fácil, gente. Olha, gostei na primeira camada. Vocês acharam? Deixa eu separar assim. Nossa, gente. Ó. Meu cílios, ele é muito curto, gente. Muito, muito curtinho. Mas tá dando certo esse pincel. Eu achei que ele agarrou bem. Ó. Eu achei que ele agarrou muito bem. Eu coloquei essa sombrinha mais escura aqui embaixo. Então, automaticamente, vai parecer que eu tenho mais cílios. Mas é porque, gente, eu vou sair, né? Eu já fiz a minha make. Mas eu vou passar aqui, ó. Com o mesmo pincel, tá? Não voltei no tubo. Com a mesma camada de cima, eu vou passar aqui embaixo. Mas como tá pintado, pode ser que pareça que tá bem mais preenchido, né? Ó. Ai, gente, eu amei! Nossa, agarrou muito bem o meu cílios. Ele tá agarrando muito bem. Lembra muito o Super Choque da Avon. Muito! Lembra demais. Eita, já morrei aqui. Lembra demais o Super Choque da Avon. E eu tô percebendo que ele não tá tão líquido, não, viu, gente? Ele não veio tão líquido, não. Mas também não tá grossinho, sabe? Mas tá num ponto bom. Ó, agora eu vou passar o restinho que sobrou aqui, desse pincel aí na primeira camada, e venho aqui em cima de novo, ó. Arrumando os fiozinhos. Depois eu limpo com cotonete onde sujou. E sai tudinho com cotonete. Espera secar um pouquinho, né? Ó. Isso é o que eu tenho de cílios. Mas olha a diferença que deu de um e de outro, gente. Olha isso. Deu a diferença, né? Deixa eu levantar aqui pra tentar separar mais um pouco. Vocês já testaram essa máscara? Já tem dela? Vão comentando aí pra mim, pra eu saber a opinião de vocês. porque eu adoro ler os comentários de vocês, a opinião. Ó. Olha, gente. Olha ele, vem ver. Olha aqui. Um com e outro sem. Nossa. É meu, tá? Não vem querer pegar essa máscara também, porque a minha power já tá aqui no necessaire delas aqui, ó. Cadê? Tudo que tá aqui dentro, ó. Tem uma dessa aqui. Tudo que tá aqui delas é meu, tá? Isso daqui é meu, minha máscara. Será que sou eu? Não, essa daqui é minha, ó. Essa daqui é meu. Gente, o que é o JBL? Esse daqui, eu tô avisando vocês que é meu. Comenta o que vocês acharam, gente. Eu gostei, olha. Eu amei. Achei que ficou bem bonito. Vou passar no outro olho agora. Não voltei. Vocês viram que com um único pincel, uma única camada, ele ficou assim. Aí eu não vou voltar, não. Eu achei que ficou bom. Porque vem bastante produto nele, sabe? Aí dá pra você fazer duas camadas com... o produto que vem no pincel. Mas eu vou colocar aqui de novo, ó. E vou fazer agora o outro olho, tá? Vou passar no outro olho. Da mesma forma que eu passei, ó. Levanto, vou piscando. Zigzag, ó. Depois eu limpo com cotonete antes de borrar. Porque borra mesmo. Ainda mais eu aqui gravando. Borra tudo. Que eu vou conversando junto, né? Ó. Nossa. Parece que eu tenho menos cílios de um lado. Eu tenho essa impressão. Que tem o lado do olho que eu tenho menos cílios. Ó. Passou uma sombrinha de leve. Olha aqui, gente. Ó. Ai, gente. Eu tô gostando dela. Muito fácil. Pro meu cílios que é muito chato, gente. Nos cílios, ele é muito chato. Muito chato, sabe? De cuidar, de passar máscara. Ó. Tem que me borra inteira, ó. Porque ele é muito curto. Entendeu? Vou passar embaixo. Com o mesmo pincel igual eu fiz ali. Ó. Tem que passar máscara de cílios embaixo. Tá, senhora? Tá, senhora? Que não passa. Que eu sei que tem aqui nos comentários. Você que não passa máscara de cílios nos cílios inferiores. Tá bom? Tem que passar. Se eu não consigo ter agonia... Eu também tinha agonia. Eu também tinha agonia. Aí que eu fui me pegando esses pincéis mais fininhos. Fui fazendo só isso, ó. Fazendo um zigue-zague assim, ó. Com atenção pra não fiar o meu pincel dentro do olho. Ó. Ai, gente. Gostei. Gostei. Esses cílios meus aqui, ele é mais bagunçado. Ele é mais bagunçado. Ele tem uns buracos também. Ó. Mas... Eu amei. Olha. Deixa eu pegar um cotonete. O cotonete tá aí? É, ele tá lá em cima. Pega pra mim. Só um cotonete. Pra gente ver se sai com facilidade. Nesse lado aqui, ó. Vamos ver se sai tudo com facilidade. Ah, saiu bem, ó. Dá uma esfregadinha assim, ó. Que ele limpa, tá vendo? Aqui embaixo, ó. Saiu, né? Esse daqui tá molhado ainda. Olha os meus cílios comparados com o seu. Ah, ele tem cilhão, né? A Ellen é ciliuda. Eu não sou. Gente, a própria pata é de aranha. Olha. Esse daqui tá molhado ainda. Eu vou esperar secar mais um pouquinho. Mas, gente, eu gostei. Gostei dele, sim, ó. Acho que ficou muito bom no meu tipo de cílios, que é um cocô. Meus cílios é só por Deus. Tem, gente. É o interfone que tocou aqui. Por quê? O dia aniversário do Jonathan, aí chegou o bolinho dele. Então, ó. Vou tirar esse aqui que deve ter seco já, né? Vamos ver se sai. Ai, tá com facilidade, gente. Olha. Que bom no mancho, ó. Amei. Super aprovada. A abelha-rainha tá melhorando muito, hein? Nas máscaras de cílios. Tá arrasando nas máscaras de cílios. Eu adorei, Vitória. Obrigada, viu? Pelo recebido. Lançamento maravilhoso da abelha-rainha. Se você precisa testar. Se você gosta da abelha. Se você gosta de maquiagem. Se você precisa testar. Eu adorei de paixão. Não, mas não contou nada pra mim aí, Ellen. Eu amei de paixão, gente. Achei que ficou muito bom meus cílios. Mas eu passei só duas camadinhas, né? E eu gostei. Comenta aí o que vocês acharam. Se vocês já têm. O que vocês acharam também vocês usando em casa. E se deu tudo certo. Se gostaram do vídeo, deixe nosso like cheiroso. Nosso amorzão, tá bom? Se inscreve nesse canal. Mas o like é pra eu saber se vocês gostaram realmente do vídeo ou não. Então deixe um bastante, bastante like aí, tá? Vai no meu Instagram. Vou fazer uns vídeos rapidinhos lá também. E, gente, ó. Você é vendedora, quiser compartilhar os meus vídeos do Instagram. Gente, pode, pode pegar, tá? Eu não me importo. Pode pegar os vídeos. Você me marca lá, Sully. E tá tudo certo, tá? Fica à vontade. Beijo no coração. A gente se encontra onde? No próximo vídeo. Te espero aqui, tá bom, minha amiga? Cheirosa. Um beijão e até lá. E aí E aí